E olha, agora vamos de futebol no próximo dia 20. Vai começar o campeonato sergipano e mais uma vez a TV Atalaia vai mostrar um jogo ao vivo pra você. O Sergipe montou um time forte, experiente e com a base do ano passado, vá para disputar então o título estadual. O atual vice-campeão do estado não entrará em campo este ano para brincar. O Sergipe sonha com o título. A preparação segue intensa, que o diga o goleiro Marcão, um dos mais experientes do elenco. Um trabalho bem intenso, o Sandro vem com uma filosofia diferente da que a gente teve no ano passado. É um trabalho com muito volume, com muita intensidade. A gente está se adaptando a esse modelo de trabalho novamente. Mas a tendência é manter o mesmo rendimento que eu tive no ano passado e se possível melhorar ainda. Marcão é um líder dentro do campo, defensor seguro que passa credibilidade. Tem a confiança do seu reserva, Iago Henrique, e também do treinador de goleiros, Sandro Carioca. O Marcão tem uma liderança muito boa, tanto dentro como fora de campo. Isso ajuda muito numa boa equipe, porque quando o zagueiro, o meio, o atacante olha lá pra trás, que ele vê um bom goleiro com a camisa 1, a equipe fica bem tranquila em relação a isso. Os outros goleiros também são bem confiantes, bem seguros. Eu acho que o... acho não, eu tenho certeza que a chave primordial de um goleiro é liderança e segurança. O Marcão, dia a dia, ele vem me dando conselhos diariamente. Tanto ele quanto o Rayan também, né? Mas com certeza ali, um dos melhores conselhos que ele me deu foi trabalha com calma. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Sempre aberto ali a conversa, sempre aberto a ajuda. Tem sido ali um convívio maravilhoso. Nesta temporada, além do Sérgio Pão, o Vermelhinho ainda joga a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D. Por isso, o elenco vem reforçado. A mais nova contratação é a do atacante Abner, que mandou um recado para o torcedor. Estou muito feliz por estar retornando ao clube. Agradecer também o carinho que vocês têm por mim. Agradecer também toda a diretoria e comissão por estar acreditando no potencial. Em breve estarei chegando. Pode ter certeza que a gente vai lutar por esse clube com muito foco, trabalho. E juntos a gente vai conquistar os objetivos que o clube almeja. Valeu? Em breve estou chegando. Obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho. Tamo junto. E na primeira rodada, o Sergipe estreia contra o Maruinense. Já o primeiro jogo que será transmitido ao vivo pela TV Atalaia será Confiança e Atlético Gloriense na Arena Batistão.